Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vai ter vlog BDA. E aí galeris? Você quer ver quem? Nada! Olha aqui, tem mais gente gravando vlog, entendeu? Aquele medo está gravando. Então tá bom. Eu estou aparecendo no vlog da Vimaris. Olha aqui, eu apareci no vlog aqui, quando faço a entrevista? Esse aqui é meu amigo Fael. Fala no meu vlog. Você vai ser vlogueiro hoje? Você vai pegar meu vlog e vai sair andando? Pode crer, pode crer, eu faço. A Jolly vai fazer vlog pra vocês. Olha isso, dois vlogs, não, eu sou o hashtag vlog da Maris. Salve vlog da Maris, salve vlog da Terras, salve vlog dos céus. Uou! Escravo. É, pra Maris, você acha que era quem? Maris, isso é trabalho escravo, mano. Meu, tá vendo? Mas eu tô ganhando. Ah, você tá ganhando? Com cera. Isso é trabalho escravo. E essa é a monetização do YouTube. Você ganhou uma coxinha pra Maris. E aí? Vitória é Maris. Marilu! Marilu! Gente, olha como fica assim, ó. Agora tem o quê? Uma cesta de basquete, né, Gush? É isso. E aí, ó. A gente tá caçando alguém, Maris, pra poder gravar. Tá complicado o negócio. Como foi matar todos aqueles cariocas? Qual a sensação? Ela tá um pouquinho ocupada, ó. Mostra a pizza. Mostra o chigano, né? Deu orgulho de Elícia, tem que manter o corpo. Foi questão de inspiração. Um dia a galera me abraçou e foi isso, mano. E como que é receber o carinho de todo mundo? Ó, eu não recebo tanto carinho. Eu sou muito criticada. Muito. Às vezes, às vezes, às vezes. Ai, gente, cara é chata. Muito criticada. Por isso que eu não gosto macho, acho escroto. Eu recebo muita crítica, mano. Mas só o carinho de pouca galera, assim. 10% da galera que me critica, tá ligado? Eu já fico mó feliz e me dá incentivo pra batalhar. Só não batalhei hoje que eu tava meio mal. É, não batalhei hoje. E você tem fã clube já? Não. Não? Eu vou fazer um fã clube pra ela. Eu tenho um grupo de fãs, mas eu não tenho fã clube. Eu sou Levinho Skinet. É isso. Vai. Aí, vou dar um papo, certo? Tô cheio de ouro aí, ó. Só que tô cheio de rima. Um salve aí pro meu parceiro, meu pai aí, que sempre me acompanha. Minha mãe. E são meus reais parceiros aí nessa correria do rap. E eu tô cheio de ouro, só que não. É, nóis. Fala comigo. Hoje rolou um bagulho que eu fiquei chateadão na batalha, sério. Eu já, já era minha última batalha da aldeia hoje de verdade, tá? Hoje realmente eu ia me despedir das batalhas e hoje aconteceu uma parada, mano. Tipo, eu não concordo nem um pouco que eu perdi, tá ligado? Máximo respeito ao meu adversário, não tem nada a ver isso. Mas porra, parece que o público tá se limitando pra caralho, é uma parada. Tipo assim, o MC não pode usar joia, o MC não pode usar kit caro, mano. Vai tomar no cu pra quem pensa isso, tá ligado? Isso é um bagulho ridículo pra caralho, rapaziada. Eu não tenho esse pensamento, mano. Mano, o cara conquistou pro mérito dele, tá ligado? O que eu tenho, irmão, conquistei através do rap, tá ligado? Não foi meu pai que me deu, não foi minha mãe que me deu, tá ligado? Meus kids, mano, graças a Deus, mano, eu tenho causas de trabalho, mano. Aí o cara pega e fala... Tipo, eu respondo, mano, muito melhor que ele. O cara ganha porque fala que eu tenho roupa, tá ligado? Porra, pra mim é muito foda ter roupa, tá ligado? Não era um bagulho que era pra arrancar a grita. Então, mano, o público de batalha tem que mudar o conceito, mano. Isso é um bagulho real, tá ligado? É nóis, rapaziada, tamo junto. Quem é mais bonito, o Refel ou Motta? É lógico que o Refel. Aí, até o que? Não, não seja um mil de Motta. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Eu não sei. A Mari sumiu, e agora? Você diria não pra uma fofura dessas? Vou falar pra todos os gordinhos que assistem esse vlog. Sabe o que você fala pra mim, né, que tira a bota? Olha pra ela e fala assim, tô nem ligando, tenho mais peito que você. Não tem pantila, ele melhor. Zane Cat, quem é mais bonito, ô, Leozinho, eu ganhei. Agora é Motta e Refel, é pra vocês comentarem lá. Eu não vou competir, quem é mais bonito, se eu é o Moita, é porque o Moita ganha. Um lindíssimo daqui, ele... Olha esses cachinhos aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso aqui, ó. Ele passa neutrox. Mano, ele usaria neutrox. Eu vou te levar pra comer coxinha. Vai, vai, mas quem vai pagar vai ser você. Então, galera, a gente tá à procura de um chiclete. Mas tá difícil essa vida. Tá muito difícil, né? Ah, vou tirar uma foto de um amigo. Tiro, chega aí. Não, ele é. Qual é a sua partida? Então, gente, tão mudando o rolezinho no Senai, mano. O Senai foi abandonado, depois que a batalha mudou pra lá. Geralt tá colando lá agora. Mano, a batalha aqui era muito mais da hora. Era aqui a batalha antes, pra quem não sabe. Era no Senai. Aí, tipo, agora tá mal vazio aqui. É porque tem bastante polícia. Tipo, antes o povinho ficava aqui usando droga e tal. Isso acontece. Continuam usando droga. Continuam usando droga, só que agora, né? Mais escondido. Que é isso. Fale boné do Vibor. Falar em boné, você tá me devendo ao boné. Até agora você tá me enrolando. No caso, roubaram o seu boné. Mentira, ué. Não, ele foi roubado. Tem uma novidade pra você. Agora é o Davi Mares. Meu irmão veio a aldeia. Eu quero que todo mundo no meu evento, que não tá aparecendo. Bato esse, sentia a luz, Freud. Colin, 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 Colin. Eu quero muito que vocês se inscrevam no meu canal, que é o Altamira, então. Eu acabei de ganhar 50 reais, que eu apostei no Menino Thiago. Mas você tá meio alterado, não? Tudo, é, tudo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fofinha. Gente, a pessoa mais sorridente da Terra. Olha só. Olha a cara. Ah, eu sou muito feliz. Meu irmão que eu odeia de novo. Olha o Refell, galerinha. Beijo na boca, não chega muito perto não, hein, Refell. O Refell de Copa Fosse. O campeão voltou. Campeão, gente. Dá a 90ª. Demari, fala de fazer uma panelinha pra mim, certo? Um pouquinho só. 90ª alguém sabe, mas tá bom. É nóis, gente. Parabéns. Batalha, Felipe. Uou! Parabéns. Foi muito. Eu fui na puta que pariu. Ele não tá vendo a sua mão. Eu perdi, roubado, foda-se o mundo. Você fala, come! É o seu vlog? Toca o nóis. Agora é o seu. Ai, 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 ai. É nóis. Tamo junto. Segundo vlog, galerinha. Segundo vlog? Segundo vlog da Batalha da Aldeia. Porra, mano. Que da hora. Assista o vlog dessa mina aqui, que ela é chavosa, tá vendo? Olha o naipo da malandra, mano. Puta. Tá ligado? E cola na Batalha da Aldeia. Porra! Cola todo mundo, mano. É o clima, Batalha da Aldeia, entendeu? Não, não. Ripeando com o meu óculos. O que você acha disso? Claro, você tem que ripear, né? O que você acha disso, Boga? Eu tô meio ripeando com o seu óculos, velho. Toda vez, toda vez. Nada se compara a isso. Não, ele tem vários óculos, mano. Assim não dá, cara. Pra quem quiser me dar óculos, eu aceito, eu faço coleções de óculos vintage. E é isso, muita fé. Olha o que? E sigam essa garota aqui, ó. Muito talento. É isso, galera. Oi, família. Eu mesmo, Alvanenga. Lindo dos vlogs, maravilhoso. Ai. Ai. Fala tu. Família, não gosto da Vitória porque ela rouba minha profissão. Eu não gosto das meninas aqui também, não. Ferra pra caralho, velho. Credo. Chata pra porra. Eu sou o rei do vlog. Estou aqui de volta. Eu mesmo que só falo putaria. Olha a moita. Olha a que moita. Oi. Tudo bem? Ó, o meu nome é Pessoa do Bem. Como que é o seu nome, amiguinho? Ó, eu vim te oferecer mil e umas possibilidades de ser feliz. Uma delas é se fodendo pra caralho na vida fazendo rap, mano. Esse aqui é o Dreca, que adora xeré. Ah, menina, qual que é o seu nome? Lembra que você falou que ela era sua prima de Curitiba? Minha prima de Curitiba, rapaz. Eu tiro o olho, safado. Que cabada de safado. Olha pra ela aqui. Olha o safado. Bom dia. Eu vou filmar com a UFARENGA, parece no meu vlog. Cala aí. Aê, família, você tá com o vlog do Farrell. Eu vou gravar o vlog do vlog. Vou gravar o vlog do vlog. Não, vai gravar o vlog do vlog. Aí, vlog. Olha aqui. Meu amor da minha amiga. Eu tô gravando um vlog. Samira. Bruna. Não despeçam. Como você sabe meu nome, garoto? Gente, meu namorado foi embora, tá? Ele é muito chato. Ele é escroto. Salve, família. Muito meu amor. E quem me ensina a voz? Beleza. Mano, sobre essas pessoas que ficam comentando no nosso vídeo, tá ligado? Falando que a gente quer ficar chamando atenção. Falando que quer ficar Maria MC. Esse negócio, mano, ó, a gente tá foda-se pra vocês, mano. Foda-se. Tudo ideia é errada. Vocês não sabem de nada, gente. Vocês não sabem de nada. 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 Os anos e anos. Fusão pra pegar, caralho. Presta atenção, mano. Dinheirão. Pra poder ficar falando aqui, xingando. Se não for pra xingar. Mano, vem cá, chega a cola aqui e vê. Façam comentários construtivos, tá ligado? Críticas construtivas, legais, sabe? Não ficar xingando toda hora, falando coisas ruins sobre a gente. Até porque vocês não sabem o que a gente tá passando. Não sabem nada da nossa vida, mano. Vai se poder, cara. Parece tensão, mano. Minha amiga também sobre efeitos hoje, gente. Mas ela só tá falando a verdade. E ele queria comer um doce, só que ele não vai conseguir. Não tem nada nessa porra. Não vai. Não vai. Gente, eu quase morri. A Vitória quase morreu aqui na rua agora. Real mesmo, ó. Eu com pressa de encontrar minha mãe e sair correndo, gente. Meu Deus do céu. Eu tô traumatizada. Eu quase morri atropelada na frente da minha amiga aqui, mano. Fala rápido. Gente do céu. Meu Deus. Eu vou terminar a Vitória. É que tem que atravessar essa avenida aqui. Eu vou terminar a Vitória. Pra poder, né? Eu não quis ir, eu tô muito puta. Gente, assim acaba o vlog, entendeu? Minha mãe tá esperando a gente ali. Faz uma cotinha já. Gente, eu espero que vocês gostem do vlog. Eu espero que vocês gostem mesmo, de coração. E se vocês quiserem que eu faça mais vlog, comenta aí embaixo. Falem tudo. Me acompanhem lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisas, entendeu? Eu vou deixar aí rolando pra vocês. E é isso. Beijo, galera. Dá um oi, mãe. Oi. Não dá nem pra ver direito, mas é isso. Até o próximo vídeo.